E aí galera, beleza? Aqui é o Oro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu vou estar tendo para vocês mais um vídeo de Dark Souls 3, vou transitar também onde a gente parou. E prosseguindo nessa maldita dessa catacumba aqui, cara. Ô catacumbinha ruim, viu? Ah, na verdade não é essa que eu tenho que ir não, eu tenho que ir na outra. Tem alguma cela aqui que eu consigo abrir? Tá trancado. Eu tenho que conferir as celas, cara. Porque eu vou ter que dar uma explorada aqui de novo, cara, na moral. Não queria fazer isso, mas eu acho que eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu tenho que abrir as celas, eu tenho duas chaves que eu não usei. Vem que tem uma que eu acho que eu usei, que é a chave do elevador. Será que eu tenho pedra suficiente, mano? Eu tinha que poupar essa arma aqui, velho. Mas deve ter alguma coisa que impede esses caras de fazer essa putaria aqui, velho. Eu tenho seis, mano. Eu tenho seis, velho. Eu acho que dá... Eu acho que não, eu tenho certeza que dá pra poupar essa arma mais uma vez. Tá trancado. Ali dentro também fala que tá trancado. Eu acho que dá pra poupar essa arma mais uma vez. Mano, oh, mas que saco do meu personagem não bater, velho Ô, irmãozão, pera aí, rapidão Calma aqui, ó Calma aqui, ó Tá Não sei se eu não consigo abrir aqui Olha ele tirando minha vida Será que tira até matar? Não, acho que não Mano, talvez tira até matar sim, viu Desgraçado, viu, cara Acho que voltou tudo A gente usa isso aqui, vai recuperar a vida Beleza Cara, como eu odeio esse bicho, sabe por quê, mano? Ele acerta muito rápido essa merda desse braseiro dele aí Deixa a gente ir lenta essa porra, velho Que desgraçado, cara Eu queria ver se eu consigo abrir a cela ali, mano Inferno Também não Então tá bom Essa ali não tem como abrir ainda Aqui deve ter um, mano Desgraçado, velho Que desgraçado, velho Tem um item ali que eu não consegui abrir. Aqui dentro desse bicho do capeta. Parece que esse não é aqui dentro. Ai, velho, não sei, eu queria saber, tem como pular aqui embaixo? Será, mano? Sai de dentro da cela, velho, porque não dá para te acertar aí dentro por causa da merda, da mecânica de ter parede. Ah, por que estou dando esse pouco de dano só? Ah, tá. Com a mão só. Vai se libertar, amiga. Aqui tem um atalho. Tá, o que eu vou fazer é usar um boost de regressos. Última figueira. Ah, eu acho que eu vou por aqui mesmo, mano. Ah. 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 Se foderam, seus otários. Porcaria de rato. Se foderam, seus otários. Será que eu vou conseguir pegar aquele aqui? Ah. É isso, tem que fazer uma exploração com calma, velho, não tem o que fazer. O jogo não quer que você seja rápido, um bagulho. Eu acho foda, porque ele dá uma rolada antes, tá ligado? Ah. 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 O que é a passagem? Cadê o escalango? Acho que o escalango fica aqui, né? Oh, galera. Ele não passa aqui, passa. 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 Ai. Tá. Eu não posso entrar naquele lugar ali. E o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que entrar ali, né? Cara, como é ruim, mano. É ruim, velho. Lutar contra dois, mano. Você bate. O bicho te dá um cutucãozinho. Seu personagem tá mistag e fica lento. Ah, velho. É foda. Tá, mas eu acho que vale mais a... Não sei, velho. É porque aqui eu tenho que passar por um lugar muito maior. Esse atalho ali é muito ruim, mano. O negócio é eu não posso cair, né? Se eu cair... Não, peraí. O pulo é errado, né? Peraí, será que o certo é eu cair mesmo, mano? Ah, vai tomar, né? Ah, velho. Eu fiz merda, velho. Eu acho que o negócio é realmente eu cair. Eu acho que tem que pegar o que tem aqui. A CIDADE NO BRASIL Não, acho que o negócio é eu não cair mesmo. Será que eu passei? Meu Deus, eu sou um imbecil, mano. Eu passei do lugar e não vi, velho. Mas aí eu falo muito, velho. Tira muito a minha vida, velho. Olha o item ali. Eu vi, hein? Caralho, apontei na hora certinha. Vem aqui. Tem que ser na descida, né? Não pode ser na subida, senão eu vou cair. Nossa, que timing que eu fiz o gesto sem querer ali, velho. Não! Meu Deus, eu quase caí, velho. Lâmina de raio. Opa! Será que compensa? O problema é aqueles caras ali, mano. Tinha que chamar um por vez, tá ligado? Opa! 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 Não, 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 não. Parou de vir? Parou de vir. Vem, filho da puta. Ai, que corno, ele não vem não. Meu Deus, por que tá jogando tão longe assim, mano? Agora que era pra jogar lá, não joguei. Bom. Nossa, mas tem muito desses caras, velho. Putar esse aqui, velho. Tchau. Mano, por que que o mira é tão errado assim, velho? Olha isso, velho. Caralho, velho. Boneco burro. Vem, 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 vem. Vem, filho da puta. Olha o jeitinho que ele anda, que engraçado. Ele não vem até aqui, mano. Mas eu posso ir até lá. Duvido de vir aqui. Oi. Obrigado, velho. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer, graças a Deus. Tem um mímico. É uma discaneta. Ah, duas. Ah, beleza. Pra onde eu morri aquela vez. Ele tem um cara gigantesco. Virei que eu achei que eu ia morrer, velho. O que tem aqui nessa sala pra eu liberar um... Um bicho desse à toa. Pra nada. Só liberei ele pra... Pra ele vai me matar e eu me foder. É isso. Certeza, mano. Eu tenho certeza... Que daqui depois da frente que vai ter um braseiro, velho. Ou um atalho. Por quê? Porque depois de uma parte desgraçada dessa, velho, tem que ter. Eles fazem justamente você se foder. Que que é aquilo ali, mano? Ó, eu só quero saber que eu só sei de uma coisa. Eu vou passar correndo. Aqui deve cair essa madeira, né? Não? Cara, eu quero matar aquele bicho lá. Mas primeiro eu quero ver se eu acho um atalho, velho. Não vai dar pra matar esse bicho mais porque eu desci. E eu não sei o que aquele bicho dropa de bom. Queria muito entender qual a lógica desse jogo. Uma hora tem um braseiro um do lado do outro. Uma fogueira. Outra hora não tem nenhuma. A muitos quilômetros de distância você não vê nenhuma. Ai. Correi de novo. Foda-se. Pode correr, boneco. Mais um ali. Deve ter uma armadilha fodida ali embaixo, velho. E eu vou ter que cair lá pra me explorar, né, velho? Não vai ter jeito. Mas antes... Eu quero ver se eu acho a porra de uma fogueira, velho. Será que é pedir muito jogo? Ou eu já passei e sou muito cego. Ou... Não tem mesmo, mano. Ah, velho. Olha isso, velho. Cheio de bicho. Porra, não é possível, velho. Ah, eu tenho que fazer o seguinte. Porque aqui eu vou ficar preso, né? Ah, eu tenho que fazer o seguinte. Beleza, tem um bicho ali, pelo jeito ele tá extremamente forte, e eu só queria uma fogueira, mano. Ele tá dormindo, né? Pra quem incomodar o bicho dormindo? Sai fora! Ah, aqui eu vou achar um atalho, né, velho? Chaves? Que Chaves é essa? Chaveiro do Casteiro de Eriquil, repleto de Chaves. Beleza. Viva, boneco! Caralho, velho! Quase morri, velho. Não, burro, por que você encheu o life, velho? Agora, esse coração aqui não tá valendo a pena, viu, mano? Tô pegando nada de útil assim, a ponto de eu falar, nossa, que bagulho bom pra caralho, velho. Tá ligado? Como que pode eu tá num lugar novo, velho, uma capital, e eu não ter uma fogueira, velho? Não é possível, eu passei de algum lugar e eu não vi, velho. Sério, velho, não tem lógica, mano. Aí eu tenho que enfrentar a porra de um maguinho aqui, ó, essa porra, velho. Eu não tenho mais, mano. Mano, velho. É foda, cara, é foda, mano. Como pode deixar um lugar tão longe assim sem ter... Cara, como eu odeio o mago, velho. Não, mano. Caralho, velho. Chato pra porra, mano. Nem morreu de queda, filho da puta. Como é preciso uma porra dessa, mano? Essa porra dessa mago do caralho, velho. Nossa, mas você se fudeu agora, amigo. Pergamino de lodo, ó. Tá, mano, eu acredito que aqui não tenha mais nada além daquele gigante ali, velho. Foda que a chance de eu morrer com esse gigante é muito grande, tá ligado? Tô mais que eu não tenho mana. Que porra é essa? Se agarrar eu morrer. Se agarrar eu morrer. Nossa, sendo bem que eu mato ele, velho. Eca, velho. Eu peguei excremento, mano. Ah, cara, o outro, velho. Porra, quantos memes que eu vou ter que matar nesse jogo, velho. Não, vou matar essa porra desse meme que agora não, velho. Quero ver se tem pelo menos uma fogueira, um atalho que seja aqui, mano. Nada. Não tem nada. Na escada que sobe pra lá. Ah, aqui eu tô voltando. Tá, então a única coisa que tem aqui a mais é o Mímico, velho. Tá bom então. Vamos tentar matar esse bosta. Foi de boa. Pajado de feiticeiro da corte. Beleza. Mano. Eu quero entender muito, cara. Por que que não tem uma fogueira, velho. Tá, mano. Eu acho que o que vale a pena agora é voltar pro santuário. Upar minha espada. Se der, upar o personagem, eu acho que dá. Tá ligado? E comprar uns braseiros também, velho. Ah, entregar o pergaminho pro cara. Acho que é pra ele. De novo. Depois eu me agradeço, tá? Tchau. 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 Você gostaria de ouvir isso? Você sabe, na minha casa de Kareem, eu estaria feliz, mas se eu fosse terrível... Tenha uma jornada agradável, campeão de nós. O cara que tem braseiro não está aqui. Bem-vindo, fala-se. Muito bem, então... Deixe essas coisas... Adeus, Ashen-1. Graças a Deus. Deixe essa ashe, Sr. Eu só espero que essas novas roupas tenham gostado. Tá, o que ela liberou a mais aqui? Aio. Um dourado. Aumenta a defesa quando o PV está no máximo. Mano, aumenta a defesa quando o PV está no máximo. A tradução daquele negócio está errada, velho. Daquele outro anel. Que lá deve ser ataque, velho. Até porque é da espada. Deixa eu ver se tem coisa para vender aqui. Ashen-1. Caralho! Vender. Tem alma? Tem almas. Ashen-1. Deu alma para caralho, velho. Bem... Muito bem. Então, take-me. Parabéns, Ashen-1. Tô com mil de HP agora. Olha esse lugar, velho. Olha esse lugar, velho. Só tem uma porra de uma fogueira, velho. O jogo inteiro, velho. O que é que eu queria chegar agora. O que eu queria agora é que eu queria... O que eu queria voltar lá no lugar. Saiu agora que eu consigo abrir as celas? Consigo Agora eu devo conseguir abrir todas as celas aqui, né? Aqui é um bicho ali que transformou Aqui é um bicho ali que transformou Onde mais tem porta aqui, velho? Aqui eu sei que tem uma Não, é que eu já abri essa porta daqui Que vem, mano Esse que vem, mano Ah, ele não vem aqui mesmo? Tem mais alguma cela aqui que eu não abri ainda, mano? Não sei, velho Sei que eu quero voltar Lá no... Que lugar E matar aquele bicho de asa Foda que eu vou ter que matar ele numa ponte, velho Tão dois aqui Eu tô com a esperança que um deles vai me dar o fragmento de Estus Eu não sei se eu já tô com o máximo de fragmento de Estus Ou... De morto-vivo, velho Eu tô precisando muito de morto-vivo Tô só no mais cinco Esse trem já vindo mais dez E eu tô aqui no mais cinco Tô na metade da força ainda do bagulho, velho A questão é passar correndo aqui, velho Sem esses caras me ver Eu não quero matar esses caras tudo de novo Tem mais um lugar ali que dá pra me abrir, né, velho Pra trás, velho Por que eu vim pra cá, mano? Mano Que filho da puta, velho Ele não tava conseguindo entrar, mano Bom, enfim Eu mandei a mulher lá pra dentro Que é essa aí, velho Será que é essa aí eu posso entregar o pergaminho? Deixa eu lá ver Nossa, ainda bem que eu lembrei dessa cela ainda, velho Eu não tava lembrando dessa cela Eu já tava indo embora já Tá, onde é que ela vai estar agora? Tem um cara ali que não tá demais Tem um cara ali que não tá demais Tem um cara ali que tem o outro da Maria Tem um cara ali que tem o outro da Maria Tem uma mulher E tem um cara ali que nem o outro da Maria E tem um cara ali que morreu E tem um cara ali que morreu Olha a menina Olha a menina Tá, ela veio pra cá mesmo. Vou cair onde ela tá. Será que ela nem veio pra cá? Eu não pensei que não foi essa. Eu pulei muito de ela por causa que eu tava com medo de morrer pro bicho e eu realmente morri. O que é isso aqui? Jorn, cidade profana. Tem um gigante lá pra matar. Não faço ideia pra onde essa mulher foi lá. Vou voltar aqui de novo pela vigésima vez. Ah, velho. Não sei se vale a pena vim por ali, tá ligado? Porque eu vi tudo isso aqui. Cara, cara, como pode, velho. De neca errar o bagulho aqui na roupa, cara. Eu não sei que eu dou aquela volta toda, velho. Eu sou um imbecil também. É só vim por aqui, ó. Eu fico dando aquela volta gigantesca inteira. É tão simples, mano. Olha o trajeto que eu tenho que fazer. Quanto que é simples. Passei aqui, visei desses bosta aqui e pronto, cheguei. Eu fico dando aquela volta imensa porque eu me perco. Ser burro é um problema. Estou sem braseiro. Mano. Ai, braseiro é foda, velho. O que eu gastei... Eu tinha... Sei lá, velho. Doze, treze braseiros, velho. Eu gastei tudo aqui, basicamente, velho. Gastei dez braseiros aqui, velho. Foda, velho, mano. Foda, velho, mano. Pai, eu abri lá. A menina sumiu. Falei que eu preciso pegar minha... Meus ex. Meus ex. Ela está aqui ainda. Ah, é porque... Não tem mais nenhuma aqui. Eu posso colocar ela agora. Ah, agora sim, ela foi pra lá. Ah, agora sim, ela foi pra lá. Ah, agora sim, ela foi pra lá. Me deu pra terminar o diálogo para essas putas aqui, ó. Pensei no saco, atrapalhando pra caralho. Aí eu preciso matar o bicho lá, velho. O bicho fera. O que eu vou fazer? Eu tenho que passar essa porra desse ticerol na mão. Torcer muito pra esse bicho não ser tão forte assim. E beber aqui pra ficar com a resistência no máximo. Ou ataque. Cara. A câmera trollou, velho. Não me derruba, não. Qual que é a pull art dessa arma, velho? Eu nunca fiz, né? Acabou a estamina. Obrigado. Nossa, eu esqueci totalmente que essa arma tinha pull art, velho. Nada? Sério? Nossa, como eu esqueci totalmente de pull art nesse jogo. Pra ser bem sincero, na real. Ali tem item, ó. Como eu faço pra subir lá e pro lado de fora? Lá de fora vai vir um bicho. Ah, é por aqui, ó. Tinha que aproveitar o buff da arma, né? Cara, achei muito que esse bicho ia me der pra alguma coisa útil, mano. Perdi, mano. Mano. Ai, como eu sou jumento, velho. Caralho, velho. É um bagulho bem aqui, Auro. E você reclamando da porra da fogueira que não acha, velho. É claro, não explora direito. Era só subir a escadinha, velho. Era só subir a porra da escadinha. Ia pegar um fragmento de osso morre vivo e ia ter uma fogueira. Como pode ser tão imbecil assim, né, velho? Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Aí também tem que se foder, velho. Eu não vou gastar nada. Primeiro eu vou ver onde tá a mulher, velho. Aqui tá a menina. Será que ela vai matar alguém aqui dentro, velho? Aquele cara que tava ali sumiu. Provavelmente eu perdi a quest dele. Ali tá o cara. Ali tá o outro cara. Ali tá o outro cara. Aqui. Aqui é a mulher que eu já conheço. Aqui. Sabia que aqui ia ter algum nome. Deixa eu ver o que ela tem aqui Conjura uma manifestação sombria de humanidade Golpeia com a lâmina de escuridão da humanidade Tá, eu posso dar o pergaminho pra ela Oh, um pyromancioso, não é? E um que ressona com a escuridão Muito bem Eu vou enraverar a coisa o melhor que eu posso, além de Ela será noite Liberou mais coisa Gera uma chama negra gigante na mão E lança uma bola de fogo negra Da hora Toma muito cuidado, sim Eu preciso de muita coisa pra fazer isso aí Nossa, mas se quiser fazer build de... Ah, Helmy Gracioso Passa, Glet Isso, eu só espero que isso seja novo Mano, toda hora eu dou uma coisa pra essa mulher Eu nem sei onde eu pego, vai O mais bizarro é esse Aqui não mudou nada aqui Ah, a chave da torre dilapidada Atrás do santuário 20k vai se foder Tem uma roupa que da hora, hein 10 mil, meu Deus do céu, vai Ashen 1 Bem-vindo, fala-se Muito bem, então Eu estou de nível, moça 28 Ah, está aumentando só 19? Não vale a pena mais aumentar, então, né Aqui aumentou 2 Aqui aumenta mais a mana Talvez destreza mesmo Oh, vai aumentar bastante Tchau, Ashen 1 Eu tenho alguma alma aqui pra estourar? Aqui não, né Eu já estourei todas Bom, foda-se Vamos voltar pra lá de novo Capital Profana Quero matar aquela última gaivotinha Aqui deve ter um boss, né Porque falou que tem um Yorm De cidade profana Bom, na real, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente volta no próximo vídeo Já está meio grandinho o vídeo Então, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Comenta e compartilha esse canal Nós estamos juntos Valeu, com Deus e... Fui!